Cristo, bom mestre, choro a teus pés Sou, sou pecado, dá-me perdão Quero seguir-te, quero te amar Mas sou tão fraco, dá-me tua mão Sei, não mereço que tu venhas a mim Basta um olhar, somente um olhar, Senhor E toda nuvem há de passar E a tua sombra vou descansar Pode o mundo me condenar Contigo, mestre, livre serei Ainda que a dor me faça chorar Em meio ao pranto, te louvarei Sei, não mereço que tu venhas a mim Basta um olhar, somente um olhar, Senhor E toda nuvem há de passar E a tua sombra vou descansar E a tua sombra